É bom ser um pouco bairrista, sabe? Gostar do DDD 83, se deliciar com um prato de macaxeira com carne de sol, ter orgulho da terra em que nasceu, com os símbolos e sotaques que fazem dela única. Vibrar com os conterrâneos que brilham na música, na literatura, no esporte, o que isso tem a ver com os Jogos Olímpicos? Tudo, Horas. Porque se é bom torcer em favor dos brasileiros, é melhor ainda torcer para quem é de perto da gente. Por quem já frequentou as mesmas praças, as mesmas praias, os mesmos parques, as mesmas quadras que nós, que fala como a gente e como a gente sabe o que de bom tem por aqui. É um sentimento de localismo, de identidade, de comunidade, que nem sempre é fácil de explicar. Mas que, ao mesmo tempo, faz todo sentido na hora de torcer, de vibrar, de se emocionar. Pois, dito isso, registre-se que a Paraíba viveu hoje de manhã um momento inédito em sua ainda tímida e pequena história olímpica. Pela primeira vez em 101 anos de participação brasileira em jogos, um mesmo evento olímpico contou com dois paraibanos em ação simultaneamente. Sim, no jogo de hoje de futebol masculino contra a Alemanha, a mesma da grande final da Rio 2016, o goleiro Santos e o atacante Matheus Cunha estiveram em campo. Representantes de Campina Grande, por que não dizer cabaceiras, e de João Pessoa, que tem grandes chances de voltarem pra casa com medalhas olímpicas no peito. Aliás, que momento fantástico a Paraíba pôde viver em Tóquio. Nunca antes, tantos conterrâneos chegaram a uma mesma Olimpíada com chances de pódio. E o estado, que tem hoje apenas quatro bravos medalhistas olímpicos, pode sair de lá, quem sabe, com o dobro disso. Calma, calma. É óbvio que uma Olimpíada é forjada pelo imponderável, que nem todas as projeções são de fato alcançadas. Mas não é impossível sonhar com medalhas dos dois atletas do futebol, de Álvaro Filho no vôlei de praia, quem sabe de Netinho no taekwondo. Bem, a nós nos resta aguardar, torcer, desejar. Já temos a prata de Mazinho em 1988, de Zemarco em 2000, de Hulk em 2012. Já temos o ouro de Douglas Santos em 2016. Nos próximos dias, saberemos se mais alguém entrará neste seleto grupo de heróis olímpicos paraibanos, com vaga cativa no Olimpo, na história, na posteridade.